Olá, eu sou Shelly Duval. Bem-vindos ao Teatro de Contos de Fadas. A história de hoje é uma fábula de pobres que ficaram ricos, de um gato de botas, um bichano de botas. Uma história de bravura e ingenuidade inspirada na vida de um soldado. Tudo aconteceu muito tempo atrás, numa terra não muito longe de casa. Vocês verão, era uma vez um moleiro que vivia num pequeno reino, um reino muito pobre. Depois de uma vida de muita luta, morreu de tanto trabalhar e se aborrecer. E para o meu filho mais velho, Edwin, eu deixo o meu moinho. Moinho? E para o meu segundo filho, Edward, eu deixo minha mula. Mula? E para o meu filho mais novo, Edgar, eu deixo o meu gato. O gato! Correr! O gato de botas O gato de botas Oh, mestre! Mestre! Ah, para de me seguir, não vê o que eu estou pensando? Oh, mestre, eu tenho um plano. Um plano? Oh, um grande plano. Você é um gato burro e egoísta. Então, matá-lo, mas é o que eu vou fazer. Assim que parar de pensar. Você nunca vai saber a hora. Que você me leve à cidade, mestre. Um dia, quando menos esperar, eu estraçalho você. A cidade? Bela, desculpa, para um gato. Não sabe que eu nunca fui à cidade? Sou filho de um moleiro. A cidade está fora do meu alcance. Uma vez eu disse que queria ir à cidade, meu pai me bateu. Eu preciso comprar roupas bonitas, mestre. Você disse duas palavras sem sentido para mim. A primeira é cidade e a segunda é comprar. Não sei nada sobre compras. Comprar o quê? É preciso dinheiro para comprar. E o que são roupas bonitas? Outras palavras sem sentido para mim. Tenha uma ideia. Quando estiver dormindo, eu estrangulo você. Mestre, querido mestre, sem um belo chapéu para cobrir meu cocoruto malhado que os ganchos picavam, sem uma roupa para cobrir minhas costas esfarrapatas que a mula escoceava. Se um fino pá de botas para cobrir os joanetes das minhas patas de uma vida trabalhosa de gato. Não posso fazer minha parte. Venha mais perto. Para eu pôr as minhas mãos em volta do seu pescoço desprezível. Que parte? A parte? A minha parte para pôr o plano em ação, mestre. Ah, eu detesto o seu plano ordinário. O plano que deixaria você rico e realizaria seus sonhos mais extravagantes. Sonhos. Outra palavra sem sentido para mim. Então, você não me deixa escolha. Escolha. Mais uma palavra. Eu vou ter que falar com seus irmãos que ficarão ricos e realizarão... Meus irmãos? Você falaria com meus irmãos? Infelizmente. Não dê de ombros. O gato do meu pai não pode fazer isso comigo. E nem só luz. Mas, mestre... E nem fale mais. Você se atreveria a falar com meus irmãos? Mas é um plano tão bom, mestre. Cala a boca, seu gato estúpido. Sua vida está por um fio. Antes que meus irmãos roubem meu plano... Vamos para a cidade. Na estrada solitária para a cidade, o gato ensinou Edgar a confiar em sua lealdade. O primeiro passo do plano para deixar seu mestre rico e realizar seus sonhos mais extravagantes. A vida toda meu pai me bateu quando eu perguntava sobre a cidade. Ele me batia todas as manhãs quando eu acordava, mestre. Ele me batia quando eu não trabalhava depressa. Ele me batia toda vez que eu via um rato vivo. Ele me batia nos dias de chuva. Ele também me batia nos dias de chuva. Ele tinha seu lado bom e alimentava. Quando tinha comida, é claro. Ele nunca me alimentou. É por isso que fiquei um gato esperto. Para arrumar comida. Nunca alimentou você? Não, mestre. Ele me alimentava mesmo. Não estou mentindo. Eu acredito, mestre. Eu acho que ele gostava de mim. Eu ando descalço por aí e você me pede potas. Não basta eu ter lhe dado um chapéu, uma capa e uma calça. O que você vai fazer de calça, gato? Nada diferente de você, mestre. Vou pôr uma perna de cada vez. Não. Como vou pagar estas roupas? Você prometeu um coelho gordo para o chapeleiro e um fazão para o alfaiate. Por sua conta. Não. Onde vou achar um gato e um fazão? Estou arruinado. Agora você promete um veado para o sapateiro. Um veado. Um veado? É. Um veado inteiro? Bem grande. Estou arruinado, arruinado. Eu odeio você, gato. Não, não serve. Mas é uma porta bonita. Sinto muito, mestre. Já é tarde. Passamos o dia inteiro vendo botas. Fica com estas mesmo. Gatinho, eu lhe mostrei botas de couro, botas de camurça, botas de trapo, botas de borracha, botas da moda, botas de cano alto e cano baixo. Eu acho que há algum problema. Sabateiro, estou procurando uma bota que seja leve como o ar, rápida como o vento, uma bota que não faça ruedo e não deixe pegadas. Você tem sorte. Eu tenho um par de sobra. Bem vestido e bem calçado, o gato até parecia alguém muito importante. Arruinado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Arruinado, arruinado, arruinado. Mestre, isto é para pagar o chapeleiro. Veja, dois coelhos. Ah! Ah! Ih, o fazão. É para provar, mestre, que essas potas são mágicas. Tchau. Consegui! Posso pagar o alfaiate, o sapateiro, o chapeleiro. Salvos! Salvos! Estamos salvos! Estamos salvos! Estamos salvos! Estamos salvos! Estamos salvos! Estamos salvos! Sim, senhor! Estamos salvos! Estamos salvos! Eu gosto de você, gato. Bichano. O quê? Você está sensando alguma coisa? O quê? Riqueza. Riqueza. Riqueza e realização dos meus sonhos mais extravagantes. Você prometeu, Bichano. Amanhã. Amanhã, mestre. Boa noite, gato. Boa noite, mestre. E então o gato fez uma visita ao palácio do rei fortuito, a outra parte do plano. Puxa vida, ninguém mais me traz belos presentes. Eu lembro dos velhos tempos, quando eu tinha um exército. Antes da época difícil e do ogro, eu ganhava tantos presentes. Cuidado, o ogro. Um terrível, o ogro. Um terrível, o assustador ogro. Atenção, atenção. O rei e os cortesãos estão falando sobre o ogro malvado. Quem é que vai lá? Atenção, atenção. Um gato se aproxima. Um gato. Deixa eu passar pela entrada dos criados, ou pela entrada dos animais domésticos. Nós temos uma entrada para eles, não é? É um gato de chapéu, senhor. O gato de chapéu. Eu me lembro dele, sim. Atenção, atenção. Esse gato usa botas. Botas? Esqueça minha ordem anterior. Obviamente é um gato rico. Tago esse gato atrevido até mim. Eu saúdo humildemente poderoso rei. Por que tenho que receber um porco como você? Que tipo de gato é você, vindo até mim, atrevido e cheio de pompa? É o gato grunfino? É grande demais para suas botas. A alteza, estou aqui em nome de meu senhor, seu servo, o jovem e viril marquês de Carabás. Que me enviou para apresentar a sua majestade os mais sinceros votos de lealdade, fidelidade, humildade, afinidade, veracidade, devoção e respeito. Que tipo de presente é esse? Para mim? É um cavalo! O corcel mais possente que meus olhos já viram. Por favor, diga ao marquês de Carabás que eu aceito o seu presente com prazer, afinidade, etc, etc, etc. E o resto, será que alguém pode prender esta coisa antes que destrua o resto do meu castelo, amigo? E então? Ah, então eu me introduzi ao rei. E como ele é? Um gigante entre os homens? É tão brilhante que cega os olhos com sua beleza? É mais poderoso que um dragão, mais rápido que uma lança veloz? Ele derruba árvores grandes com um único golpe? Ah, eu esqueci de reparar. Esqueceu de reparar. E a princesa? Me fale da princesa. É leve, é leve como o ar. Quente como o verão. Suave como a chuva da primavera. Macia como o feno. Ah, uma princesa? Sinto muito, mestre. Esqueci de reparar. Esqueceu de reparar no rei. Esqueceu de reparar na princesa. Me diga, gato distraído, em que você reparou? Nos ratos. O castelo está cheio de camumbongos, mestre. Xiu, xiu, xiu. Ele é baixo, gordo, velho, jovem, magro, bonito ou feio? Como é que é ele? Esse Marquês de Carabás? Seu velho ditado, você pode descrever um homem pelo seu gato, então Marquês de Carabás é notável. Notável, querida. O ditado não é, você pode descrever um pergaminho por seu laço. Não, 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 não. Aí vai. Você pode levar um dragão à luta, mas não pode fazê-lo cuspir fogo. Cheque. Que tal um covarde jamais conquistou uma bela princesa? Cheque. O seu Marquês de Carabás é covarde. Se não é, por que não veio nos visitar? Ou mais vale prevenir do que remediar? Convidei-o três vezes. Quando o gato nos trouxe o corcel, eu o convidei, mas estava caçando. Quando o gato nos trouxe o veado, eu o convidei, mas ele estava fora numa expedição. Quando o gato nos trouxe o ganso que punha ovos de ouro, convidei-o de novo, mas ele estava fora numa cruzada. Se o veado não tivesse perseguido o corcel que pisou no ganso que punha ovos de ouro, agora seríamos ricos. A vida não é sempre um mar de rosas. Desculpe eu insistir tanto, papai. Mas estou para fazer vinte anos mais dez. É, eu sei. E onde está o meu príncipe? Quando é que ele chegará? Um dia. Dificilmente, pai. Dificilmente. Desde que o ogro malvado tomou sua terra e devorou seu exército, somos o reino mais pobre da terra. Nunca tivemos um príncipe para jantar. Nunca tivemos um convidado para jantar. Muitas vezes nem temos janta. E quando tem, quem prepara? Eu! Eu, a princesa Lovínia. Que princesa faz sua própria comida? Sem falar na comida do rei, dos conselheiros, dos cortesãos e dos arautos. Atenção, atenção! Os arautos estão com fome! Os arautos estão com fome! Os arautos estão com fome! Ei, você! Ei, gato! O que está fazendo com a minha porca? Ah, você diz que esta porca é sua, meu caro fazendeiro. Sim, claro, claro! Essa porca é minha! E é o orgulho deste distrito! Essa porca é tão grande quanto uma casinha! E agora, antes que eu enfio forcado na sua pança, é melhor explicar o que esta fazenda é meu terreiro! Você sabe da terra de quem está sua porca? Minha terra! Este é o terreiro da minha propriedade! Muito interessante! Muito interessante! Meu amo, o ogro, vai achar isto muito interessante! Ogro! Com certeza, você pode provar ao meu amo, o ogro, que esta terra é sua! O ogro terrível e assustador! Sim, ele mesmo! Que acorda antes do sol raiar, e destrói, queima, pilha, e volta para casa e come mil e duzentos ovos e cem quilos de toicinho e nunca fica satisfeito! É este o meu amo! E por ordem dele, sua porca será o toicinho dele! Eu posso lhe oferecer uma porca menor? Se interessaria pela barrigada do porco? Você está sugerindo para eu dizer ao meu amo que está lhe oferecendo porcas de segunda? Pois diga seu amo! Bom apetite! Ah, sim! Bom apetite! Bom apetite! Bom apetite! Bom apetite! Bom apetite! Bom apetite! Seu humilde servo, senhora! Você é bem elegante para um gato! Seu amo também é elegante assim? Oh! E eu sou menos do que ele em tudo! Até para caçar ratos? Descreva seu amo para mim, gato! Oh! Ele é deste tamanho! Ele é alto! Mas estou mais interessada na força do que na altura! Oh! Ele é forte! Quer que eu diga quanto? Assim! Assim! E dessa altura? Está bem! Está muito bem! Mas eu estou um pouco mais interessada no charme do que na força! Oh! O charme! Oh! Meu amo pode convencer o vento last para soprar a oeste! Ele consegue convencer o sol a brilhar, a noite e a lua a brilhar de dia! Seu amo tem talento? Ah! Meu amo sabe cantar! Oh! Ah! Ele sabe dançar! E sabe tocar sítara! Então, seu amo é pau para toda obra! Ele não é sério! Ah! Ele é muito sério! Muito sóbrio! Muito, muito sóbrio! Sóbrio! Ele é sóbrio? Espero que não seja tanto a ponto de não ter senso de humor! Aquele rapaz! Está brincando, irmã! Quer dizer... Aquele rapaz, ele é tão engraçado! Não que ele seja um palhaço, mas... É engraçado! Isso soa tão perfeito que eu receio que ele seja perfeito demais! Eu não gostaria de um homem tão perfeito! Não deve ter boa aparência! E boa aparência é mais importante para mim do que altura, força, charme, talento, humor e sobriedade! Você não concorda! Enquanto o gato estava no palácio, Edgar ficou para praticar boas maneiras, como um marquês! Ah! Mestre! Mestre! Acorde, por favor! Me deixe sozinho! Passei a tarde feito bobo e preciso descansar! Mas, mestre, amanhã você vai encontrar o rei! E ainda há mais uma lição a aprender! Aprendi o que é necessário para ser um bom senhor! O que mais eles querem? Os aristocratas nunca dormem! Oh, mestre! Precisa aprender a ser um bom companheiro! Um bom companheiro? Para que precisa aprender isso? Bem, para as ocasiões em que estiver na companhia de seus colegas aristocratas! Não conheço nenhum! Conheço você! Então seja bom para mim! Não quero! Quer sim, mestre! Não! Quer sim! Não! Quer sim! Quer sim! Eu não sei como! Está bem! Nunca fui um bom companheiro para ninguém! Olhe-me nos olhos! Eu sabia que ia dar nisso! Oh, mestre, vamos! Não consigo! Consegue sim! Não! Eu vou piscar! Você tem que piscar até conseguir me encarar, mestre! Meu pai me encarava, meus irmãos me encaravam! Não vai conseguir se não tentar! Como posso encarar um gato? Daqui a pouco vai querer que eu aprenda a comer mentar! Segure a minha pata! Eu não! Meus irmãos sempre gozavam do meu comprimento! Não sou bom nisso! O aperto de mãos dos outros é sempre mais forte que o meu! Oh, mestre! Se você não consegue encarar um gato, certamente conseguirá apertar sua pata! Você acha? Você não vai saber enquanto não tentar! Se ganhar, não conta pra ninguém! Será o nosso segredo! Não consigo! É muito difícil! Está bem! Vou tentar cumprimentar! Mas não encarar! Mestre, é um aperto muito firme, mestre! Está bem, mestre! Você está esmagando a minha pata! Cabe a boca, gato! Me olhe! Olhe! Está bem! Atenção, atenção! O rei e a princesa foram convidados para passar o fim de semana no campo, no castelo do Marquês de Calabás! Olhe pra isto! É nisso que dá ficar cozinhando, limpando e lavando pratos e ninguém me costura nem sequer um avental! Como posso encontrar o Marquês nesses trapos? Que tal este, hein? Deixa eu ver! Este está bonito! Está manchado de carne! Veja, nem pensar! Seus cortesãos são bem mais vestidos do que eu! Se apresentam bem melhor do que eu! E você? Você também não tem nada! Temos que nos vestir, afinal, seremos vistos em público! Então, está bem! Não fui vista antes, então eu não preciso ser vista agora! Fico melhor usando um barril do que estes trapos! 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 Atenção, atenção! A princesa está rasgando todo o seu guarda-roupa! Oh! Este não fica mal! Na verdade, poderia... Poderia ficar bem com... Com este! Que este não ficaria mal com... Com este aqui também! Ah, é! Este combina com... Com este! Fica perfeito! Vamos, vamos! O que estamos esperando? Enquanto o rei e a princesa iam encontrar o Marquês de Carabás, o Gato e Edgar partiam confiantes para a próxima etapa do plano. Eu estou achando que isto não vai dar certo! Eu posso te fazer uma pergunta? Eu tenho o meu plano, mestre! Onde está o meu castelo? Mestre, eu tenho o meu plano! Você tem belas roupas, mas eu uso trapos! Onde estão minhas roupas? Isso está incluído no meu plano, mestre! Levante-se e fique ereto! O Marquês de Carabás precisa ter boa postura! Sorria! O Ogro tem muito ciúme de quem entra nas suas terras, gato! E nós estamos na terra dele! Exatamente, mestre! Faz parte do meu plano! Você disse ao rei que eu sou dono desta terra, mas ela pertence ao monstruoso Ogro! Não vamos nos meter em crenca? Você está olhando para baixo, mestre! Não confia em mim? O que eu faço com você? Agora, entre no buraco, mestre! Faz parte do plano! Agora, tira o resto da roupa e dê para mim! Faz parte do plano! Eu queria saber mais sobre o plano! Oh! Oh, por favor, corra, mestre! Não temos muito tempo! Mestre, o que quer que lhe aconteça nos próximos minutos? Tente-se sair com força, charme, bom humor e sobriedade! Senhor, socorro, socorro! Socorro, socorro! Atenção! O garfo está chegando pela estrada! Pedindo socorro! Senhor, 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 socorro, senhor, calamidade, meu senhor! O Marquês de Carapaz estava minutos atrás vindo para cá para cumprimentá-lo e levá-lo até sua terra, quando foi abordado por ladrões que roubaram suas roupas e o enterraram num buraco ao lado da estrada. É do ladrões altos, baixos, gordos ou magros? Temos que correr para salvar o sempre corajoso, mas no momento assustado, o sempre sem medo, mas agora derrotado o Marquês de Carapaz. Para estrada, cocheiro, vamos! Atenção! Sua majestade vai salvar o seu hóspede, o Marquês de Carapaz! Sua majestade, rei fortuito, meu senhor, o Marquês de Carapaz! Como vai? É, é, faz parte do plano. Sua graça, princesa Lovinha, meu Marquês, senhor de Carapaz! Não estou bem certa de que essa forma de nos encontrar tenha sido boa. Você gosta de passear em volta do lago ao cair da tarde? Eu gosto. Gosto de tomar sorvete e lambar do prato quando termina. Eu gosto. Você gosta de se esconder embaixo dos lençóis e fingir que é sua casa? Eu gosto. Alteza, as roupas do meu senhor foram roubadas. Não faz mal, meus súbitos irão buscar roupas para ele. Alteza, o carro do meu senhor foi roubado. Fique calmo, gato leal. Ele irá comigo e com a princesa Lovinha no coche real. Será um prazer continuarmos a viagem juntos. Oh, mas que lindo cenário. É dele? Oh, tudo dele. Gostaria de ir conosco na carruagem? Perdoe-me, senhor, mas eu preciso preparar o castelo Carapaz para sua chegada. Oh, com licença, senhor. Vai, vai. Você gosta de cavogar? Eu gosto. Você gosta de jogos? Eu gosto. Gosta de torneios. Eu gosto. Atenção, a princesa Lovinha e o marquês de Carabaz estão indo muito bem. Atenção, a princesa Lovinha ficou levemente rumorizada. Que estranho é esse que vai para lá na terra do ogro malvado? Cuidado com a fúria do ogro. Fuja para os medrosos. O terrível ogro tem olhos atrás da cabeça e nos deixa na penúria e servidão. Cães desliais. Sou servo do glorioso e bondoso ogro. Eu estou aqui em missão. Eu disse ogro? Eu não disse, ogro disse. Você disse ogro? Não, eu disse bogro. É uma espécie de árvore. Oh, cuidado com essa árvore. Se o grande bogro cair em você, é melhor fugir do vento. De qualquer jeito, é um bogro. Não é suficiente. Sua alteza, o rei fortuito, está dentro da montanha em viagem para visitar o ogro e seu castelo. Com certeza, ele irá parar para admirar as terras do ogro. Sua alteza perguntará a vocês quem é o dono desta terra. O ogro? O grande e glorioso ogro é dono desta terra. Sim, ele falou a verdade. Não, vocês não vão responder isso. Senão, seu bondoso e caridoso ogro irá reduzi-los a pedacinhos. Pedacinhos? Pedacinhos. Desejo de nosso forte e verdadeiro senhor o ogro que o rei que é ciumento das terras que não são do seu domínio não seja informado quem é o verdadeiro dono desta propriedade. Assim, todos poderão passar o fim de semana tranquilo no campo, longe de ciúmes, disputas e falta de educação. Entretanto, se a pergunta for de quem é toda esta terra, a resposta de vocês será uma só. Apenas uma resposta. Se não preferirem virar pedacinhos, não é? Não, 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 não. Não, do Marquês de Carabás. Marquês de Carabás. Quem é ele? Está bem, vamos tentar novamente, bem devagar. Venham, venham, venham. Bem devagar. Você gosta de torneios? Eu gosto. Já perguntei se você gosta de cavogar? Eu gosto. Já perguntei se você gosta de sorvete? Eu gosto. Pare a corruagem. Eu quero esticar as pernas e olhar este lindo cenário feito para um rei. Você detesta o escuro? Eu detesto. E você? Eu detesto. Não tem nada para fazer no escuro. Você gosta de pudim real? Ah, não. Ah, não. É porque você não é da realeza. Já disse, servos encurvados e magros por tantos anos de trabalho. Vocês estão tampando a minha visão. Saiam! Não, esperem. Podem. Antes de vocês saírem, informem a sua majestade. Quem é o dono desta terra extraordinária? Não é o ogro. Esqueci. Não, não é o ogro. Não, 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 não. Com certeza não é o ogro. Marquei de grafiola. Com certeza esses idiotas querem dizer carabás. Claro, carabás. Então é tudo isso até que os olhos... percam de vista? Faz parte do plano. Você gosta de fartura? Eu gosto. Ah! 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 Ah, que bom, gato. Eu estou procurando um ogro. Se ele aparecer por aqui, me leve até ele. Por favor. Eu sou um ogro. Eu como aranhas e cachorros e crianças e exércitos e... Gatos. Sem preconceito. Junto com a refeição, eu bebo gordura que eu chamo de nétare. Bebo salmora que eu chamo de ambrosia. Eu durmo numa cama feita com escravos. E se algum deles fizer qualquer movimento durante meu descanso, todos são dilacerados e servidos como picadinhos aos animais da fazenda. Sou o ogro que você procura. E estou em missão para o meu amo. Eu estou em missão para o meu amo. O Marquês de Carabás Que procura um ogro Para se bater com ele Primeiro vou bebê-lo com o vinho E jantá-lo por saudácia Quando você estiver gordo e macio Vou engolê-lo de uma só vez A não ser que eu decida comê-lo como uma iguaria Faço picles com seus olhos Refogo seu focinho Preparo sua calda E faço merengue com o resto Então eu faço um trabalhinho com seu amo Você não vai fazer nenhum trabalhinho com o meu amo É quem vai acabar com você Você está começando a me irritar Mas não se preocupe Tudo me irrita É uma vida dura essa de eu odiar as coisas Eu odeio este castelo Odeio meus servos Odeio este quarto Eu odeio esta cadeira Odeio sua cadeira também Mas odeio um pouco mais a minha cadeira Odeio muito mais É por isso que eu acabo Acabo comendo tudo Para tirar da minha visão Tudo o que vejo eu como Uma vez eu cometi o erro de me olhar no espelho O que vi foi tão feio Que logo comecei a comer Se o gosto Se o gosto não fosse tão ruim Eu não estaria aqui para contar essa história É por isso que eu vivo no limite Uma vida acima do limite pode-se dizer Já que vai se bater com o meu amo O Marquês de Carabás O Marquês de Carabás O Marquês de Carabás Odeio este nome Que poderes ele tem Esse miserável Marquês de Carabás Bem Além de ter o dobro do seu tamanho Ele pode se transformar num leão E despedaçá-lo Ah Você diz assim? Oh, potas Malditas potas escorregadias Oh, oh Nada mal, senhor ogro Ah Você gostou? Achei um charme Um charme? No máximo divertido Eu não assustei você? Conseguiu prender minha atenção Mas meu amo se transforma em leão Muitas vezes E acaba sendo chato Depois de um certo tempo Eu nunca chateei ninguém antes Muito menos um gato Se eu comesse você agora Não chatearia mais Não é uma excelente ideia Comer você agora Não é uma excelente ideia Você não me deixou terminar? Você não me deixou terminar? Sou louco, não preciso deixar Ah, mas meu amo pode se transformar num elefante E esmagar o seu leão Ele pode o quê? Esmagar, esmagar Se é um amo? Esmagar, esmagar Esmagar, esmagar Não é um amo? Gostou disso? Sim, eu gostei. Não acha que foi um pouco dramático demais? Oh, não, senhor Ogro. Muito ao contrário. Foi chato? Não, 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 não foi chato, não. Nunca, nunca, chato, chato. Certamente não foi chato, mas, mas, enquanto você estava brincando e pisoteando com muita eficiência... Devo dizer, não pude deixar lhe dar gargalhadas. Não vi você dando gargalhadas. Para mim mesmo. Você riu de mim, Ogro. Nunca, nunca de você. Nunca ri de você. Que gargalhadas. Só de pensar que o meu amo pode se transformar no ratinho. Um minúsculo ratinho. E assustar o seu elefante. Isso vale uma gargalhada, não é mesmo? Pense nisso. Pense nisso, no tamanho de um ratinho pequenininho, assustando o seu enorme e dramático elefante. Você acha que não posso me transformar num ratinho, se quiser? Não diz isso. Eu me transformei num leão, não foi? E num elefante. Muito bem. Não precisava provar mais nada para mim, senhor Ogro. Eu me chatearia se me transformasse num ratinho. Realmente não precisava. Você acha que eu não posso? Não diz isso. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Você gosta de dar ordens aos servos? Eu gosto. Você gosta de ficar deitada o dia inteiro e não fazer nada? Eu gosto. Do que você gosta mais? Ouro ou prata, diamantes ou esmeraldas? Obis ou pérolas? Pérolas. Bem-vindos à propriedade do Marquês de Carabás. Sem brincadeiras. Queridos filhos, estamos aqui para unir esses dois em matrimônio. O Marquês foi tão repentino. Não, faz parte do plano. Queria saber quanto vale este castelo. E o Marquês e a princesa viveram felizes para sempre. E o rei ficou muito rico outra vez. E viveu feliz para sempre. E o gato nunca mais precisou fazer nada. Além de comer, dormir e ficar deitado pelo castelo. E tudo de acordo com o plano. O Marquês e a princesa viveram felizes. O Marquês foi tão naquele afo que já entendido. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti